Vindo aqui no Roblox, se eu pesquisar Pay to Win desse jeito aqui e clicar aqui em jogos Vai aparecer uma categoria de jogos que, bom, não devia existir, sabe? Como por exemplo, esse aqui Tem pessoas conversando ali e tal Nós temos uma bela vista aqui, tipo... É tudo quadrado, né? Seria uma pena se uma pessoa viesse aqui e gastasse muito Robux, né? Tsunami, sem Robux, gastei E cara, desse jeito vai começar aqui, literalmente, um Tsunami do nada Ué, cadê o Tsunami? Vem, era pra ele vir ali, mas não veio, doido Pera aí, eu tenho que ver aqui o que tá acontecendo, cara Ué, vem, eu paguei Robux e não aconteceu nada Nossa, aconteceu sim Isso é ruim, cara Vem, como é que eu vou sobreviver, doido? Pera aí, tem um local secreto aqui Eu tô vindo nesse local, porque talvez esse aqui é o único jeito de sobreviver Aqui, ó, sobrevivi? Pera aí, doido X1, cara, tome Tá, deixa eu ver aqui o que demais que tem Nuke Server? O que que isso aqui faz? Não, tu não vai dizer pra mim que eu vou gastar Robux aqui e o servidor inteiro vai sumir Tá, gastei É, realmente é isso Tá, aqui nós temos o painel de administrador Custa 5 mil Robux, e daí? Eu consigo aumentar os jogadores, eliminar e também fazer muita coisa Né, eu não vou pagar 5 mil Robux, né Eu vou gastar em outra coisa Pera aí, deixa eu ver aqui Ah, tem que selecionar aqui um jogador Cara, vou selecionar aqui um jogador aleatório Eu nem sei quem eu selecionei, cara Tá, cliquei E doido, o que vai acontecer, cara? Nossa Tá, eu não sei o que aconteceu não, viu? Porque eu nem sei quem que eu comprei essa Game Pass, tá ligado? Mas, cara, esse jogo aqui tá muito tranquilo ainda, sabe? Tá aqui uma paz interior muito alta E é por causa disso, que doido Eu vou pagar 80 Robux Meu Deus Vem, olha isso aqui, doido Vem, não tem nem como se salvar dessa, tá ligado? Literalmente Vem, eu fiz um shorts aqui, o jogo mais pay to win do Roblox O cara EA, meu garoto Eis que a EA criou mapa no Roblox Ninguém Ah, jogos da EA Cara, eu tô tentando achar esse jogo que eu joguei aqui Mas, cara, eu joguei ele há muito tempo atrás, sabe? É, véi Eu tô careca? Uxi, doido Tá, eu tô preso aqui nessa prisão E tá escrito aqui embaixo, sair da prisão Tá, eu vou ter que pagar aqui 3 Robux Receba liberdade comprando a Game Pass permanentemente Ô, louco, aí sim, cara Será que vale também pra vida real, cara? Nossa, doido, cara Aqui tem as pessoas que mais gastaram dinheiro, véi Nossa Aqui já foi uns 50 mil Robux, cara Tá, tá, tudo bem Eu não consigo correr Então, véi Será que se eu pagar Robux Eu vou conseguir correr? Não dá, né? Literalmente Não tem uma opção pra isso Ou será que tem? Ó, voar Tá aí, como é que voa, doido? Ah, oxe Eu comprei e não recebi nada Pera aí Eu digitei fly Vem Eu não consigo voar, cara Eu gastei aqui 150 Robux Literalmente à toa Pera aí Deixa eu tentar aqui de novo Vem, como é que voa, doido? Não sei, cara Vem, não dá pra voar, véi Vem, não tem uma opção pra voar Eu não tô nem zoando, cara Vem, não dá pra voar, véi Eu gastei 150 Robux Apenas pessoas que conseguem pular Conseguem vir aqui Não, eu vou ter que gastar mais Game Pass Nem funciona, véi Tô apertando espaço aqui E não aparece nenhuma Game Pass na tela O que que esse botão faz, cara? Pera aí Eu vou ativar isso aqui Não dá Habilidades Blend Que isso? Vem Ah, então era isso que significava, doido? Haha Que jogo ruim, cara Oxe Cash, o quê? Deixa eu traduzir isso aqui, véi Pera aí Traduzir Como é que traduz? Tá, deixa eu traduzir isso aqui, véi Ih, doido Poste de dinheiro Ah, então tá bom, cara É, esse jogo aqui Ele não tem tanto dislike, né? Eu já ia zoar o jogo aqui que tem muito dislike Mas não tem nada, né? Nossa, finalmente carregou Haha Vem Isso aqui é uma festa? Vem, o que que é isso? Tem essa dança Tem o shake Haha Olha isso aqui, doido Meu Deus, cara Vem, pera aí É, doido Tá vendo aqui na direita que tem as danças? Vem, eu vou ter que censurar tudo isso aqui Agora que eu tô percebendo que tem os nomes aqui meio duvidosos, né, cara? Eu tô entendendo agora porque o dono desse jogo foi banido, sabe? Tá, aqui tem essas coisas Tá, beleza O que que é isso, doido? Ah, é um sapato Oxi Nossa, que coisa esquisita, véi Eu tô virando um gigante, né? Beleza O que que é isso, cara? Tem esse aqui Ah, Homem-Aranha Vem, olha só o que eu fiz, doido Eu tenho umas danças aqui meio duvidosas, véi O nome do jogo é Paytwin Pague pra ganhar E tem uns tubarão aqui, né? Beleza Vem, eu tô preso aqui, mas... Eu tive uma ideia Vem, e se eu usar esse emoji aqui de atravessar a parede ao invés de pagar aqui Robux? Eu atravessar? É, acho que não vai funcionar não, viu? Ou vai Eu vou ativar aqui o Shift Lock E, véi, isso aqui tem que funcionar, sabe? 3, 2, 1 e... Atravessei! Ah, não foi, cara Ó, última tentativa, tá bom Se não der certo, véi Não deu certo Eu tenho que pagar Robux, né? Aê, véi Saí daqui, beleza Aê, foi Da hora que eu quebrei tudo, né? Prenda alguém É, eu vou prender o total de 0 pessoas que tem no servidor, né? Peraí, vou desativar o Shift Lock E, véi Todo mundo que estiver nessa plataforma ganha Tá, é... Como é que sobe? Ah, tem que pagar pra pular, véi Isso aqui, doido Ah, que isso, cara? Ué, peraí Vêi Eu já vi essa foto em um lugar Aqui, ó Eu tenho certeza que eu já vi essa foto É literalmente a mesma, doido Como assim, cara? Ah, é, agora eu posso pular, cara Falei Doom para que essa parede caia É, eu tenho que pagar aqui pra ter acesso ao chat, né? Beleza E quanto que é dessa vez? 20 Robux? Tá, tudo bem, cara Tá tranquilo, né? Ó, vou dizer aqui Doom E, véi Nossa, ele caiu antes mesmo de eu dizer, né? Ele disse aqui É... Ande na parede Confia em mim É... Véi Eu não vou confiar não, cara Eita Vêi, onde eu tô? Uxi E aí, véi? Tranquilo Cara, aonde eu tô, doido? Sério Eu não sei Peraí Eu vou dar um jeito de sair daqui Vou dar um jeito de sair daqui Eu dei um jeito de sair daqui Ó, véi Tem um jogador aqui chamado... É, não sei o nome dele Peraí Eu vou descer aqui Ó, a parte de trás aqui do jogo, véi Tudo duvidoso, cara Meu Deus Ó, aqui embaixo do jogo Tem um absoluto nada Vêi, que que é isso, véi? Fique rico jogando... Fazendo live Enquanto seu pai não volta Nossa Não, mas qual o conceito de ser rico? Porque, véi Uma pessoa que é rica Ela tem milhões Mas, cara Uma pessoa que tem milhões Ela é milionária Tá, eu não sei o que eu tô falando Eu literalmente não sei, cara Tô aqui na sala de aula E, véi Ela disse que... Bem-vindo, Kingzão Você entrou atrasado Mas tá tudo bem É, entrei atrasado, né? Nem sabia que tinha aula no sábado Eu vou querer ler aqui um livro, sabe? É, escrito por alguém Esse aqui é o melhor livro de todos Que tem informações inúteis Que faz você ficar mais entediado Conforme vai lendo É, eu não vou ler isso aqui não, cara Sai fora Pera, eu vou gastar aqui Vinte e nove robux E, doido Isso aqui é um rage? Tô ficando nervoso O que é isso? Ela disse King, tu tá bem? É, eu acho que não, né? Deu pra perceber que não Pera, vou comprar esse aqui E, doido O que isso aqui faz, cara? Comprei Professora, tô indo pras backrooms Ela disse que não, King Não Meu Deus, cara Vem, olha só onde eu tô, véi Tá, tá, peraí Será que tem monstros? Espero que não, né? Por favor, cara Meu Deus, cara Vem, será que tem como zerar isso aqui? Acho que tem, né? Vem, eu tô ouvindo som Meu Deus Não tem monstro aqui não, né? Não, óbvio que tem, cara Ai, tem Tem Ele me viu Nossa Tá, tá Eu não tô vendo ele Eu tenho 14 segundos pra ser teleportado Antes que o monstro ele me ache, sabe? Ha, esse monstro aí, véi Ele não tá com nada Ué, cadê ele? Ha, voltei Ah, esse aqui é interessante 99 Robux Mas, cara Vai valer a pena Aê, comprei Olha isso aqui, doido Tá todo mundo louco Vem Hey, Kingzão Tu tá bem? Hey Nossa, ela falou aqui Todo mundo Aê, doido Agora sim Meu Deus Ele disse aqui Hey, Sony O que que tem de errado com você Meu Deus Oxi Vem O que que é isso? Não Isso aqui eu não vou nem ler Porque eu tô achando meio esquisito Tá, comprei Meu Deus O que aconteceu, cara? Meu Deus Vem Eu virei um monstro Vem O que tá acontecendo? É, galera Virei simplesmente um monstro, né? Meu Deus Tá O que aconteceu? É só isso? Ela disse que o Kingzão Tá na hora de falar sobre Como parar o tornado Ó, eu vou falar aqui Como que faz pra parar, doido É começando o outro, cara Meu Deus Olha isso aqui, véi Do nada Que isso, cara? Que isso? Meu Deus Cara, virou tudo neve, doido Olha isso, cara Ei, parou do nada, né? Do nada Isso aqui aqueceu e tal E voltou ao normal E quem que é esse cara? Ela disse que 10 segundos Tá, eu expliquei aqui, tá bom? Hashtags O tempo acabou Não, véi Tá, eles vão dar aqui uma nota Pra minha apresentação, sabe? Olha, se a nota for ruim, cara 7 estrelas Olha Não, quer saber? Vai todo mundo aqui pras backgrounds Aí, véi Comprei, doido Todo mundo nas backgrounds Meu Deus, cara Chegamos, doido Aí, detalhe Tem monstro, tá? Vocês aí tomem cuidado aí Por onde andam e tal Porque, véi Tudo aqui é um perigo Ué Que som que é esse, doido? Tá, tá Ô, galera Me segue aí, tá bom Que com certeza eu sei Onde eu tô indo, tá? Vêi Eu tô ouvindo aqui um som Muito alto, sabe? Sai fora, doido Porque tá geral me seguindo Eles acham que eu sei De alguma coisa Ô, véi Só avisando Eu não sei de nada, tá? Aqui, ó Aqui, ó Aqui é o fim das backgrounds, tá? Confia Ih, tá doido O que que é isso? Vêi Será que é invisível? Ah, não Vamos voltar, cara É, véi Acabou o tempo Pô